Bom dia, meus queridos alunos! Tia Sângel está aqui preparando mais uma aulinha para a nossa próxima semana. E a nossa aulinha é a continuação do capítulo 3. Vocês trabalharam no capítulo 3 as coordenadas, as ruas paralelas, com correntes, transversais, perpendiculares, né? E agora a gente vai trabalhar parte dos sólidos geométricos, das figuras geométricas dos sólidos geométricos. Bom, para começar a nossa aulinha, a Tia Sângel fez três grupos aqui na mesa. Três grupos diferentes. Primeiro, quem será que são sólidos geométricos? Vocês costumam falar, ah, eu vou assistir um filme 3D. O que será que são 3Ds? Pois é, os sólidos geométricos, eles são figuras tridimensionais, tá? Porque eles têm três dimensões. E quais são essas dimensões? Então, o que a gente observa é a altura, a largura e o comprimento. Por isso que eles são chamados de tridimensionais. Bom, mas a gente tem as figuras planas. Para a gente compor, formar os nossos sólidos geométricos, nós precisamos primeiro da planificação. Por exemplo, aqui nós temos uma planificação, ou seja, figuras planas. Nós temos figuras planas. O quadrado, que é o mais comum, o triângulo e o retângulo. Essas figuras, desde cedo vocês começam a ver, desde a educação infantil, não é? O círculo, né? O círculo. Então, essas figuras planificadas, elas são chamadas de figuras planas. Por exemplo, olha só, para eu montar a minha pirâmide, que é um sólido geométrico, eu preciso da planificação dela, tá vendo? Olha a planificação dela. Todos os lados, que nós chamamos de faces, esses lados aqui, eles são chamados de faces da matemática, tá? Então, elas são triangulares. Todas as pirâmides são formadas por triângulos, e o que difere é a base dela. Tem pirâmides de base quadrada, tem pirâmides de base triangulares, né? Por exemplo, essa daqui, se a gente montar essa pirâmide, nós vamos ter uma base triangular. Bom, nós temos aqui os paralelepípedos, olha, os paralelepípedos. Nós temos aqui o cubo, né? Quando vocês estão brincando com o dado, vocês estão brincando com um cubo, que tem as faces quadradas, né? Enquanto que os paralelepípedos, eles têm o quê? As suas faces retangulares, por isso que difere do cubo. Nós temos outro grupo aqui. Esse grupo aqui, vocês podem observar que eles são diferentes desse daqui, eles têm características diferentes. Esses sólidos aqui são os corpos redondos. Por que corpos redondos? Porque eles rolam fácil, porque eles têm superfície arredondada. Nós temos aqui, olha o meu vidro de biscoito. Ele é um cilindro com duas bases. O cilindro, ele tem duas bases idênticas. Olha, esse daqui também é um cilindro com duas bases idênticas. A latinha, ó, também é um cilindro. Aqui nós temos um objeto muito desejado, que a Sandra gostava muito, que é a nossa bola. A nossa bola, ela é um sólido geométrico, ela é uma esfera. O que vocês falam, bola, na matemática, ela é chamada de esfera, que também é um corpo redondo. Olha a nossa buzina aqui, ó. Nossa buzina, ela tem o formato de um cone, né? Um cone é diferente de um cilindro, tá? O cone, o cilindro, a gente vê que ele tem duas bases idênticas. O cone, não. O cone é, ó, olha o chapéu aqui, um exemplo do cone. Olha só como que é a borda dele aqui, ó. É diferente. Aqui em cima nós temos um vértice, olha. Aqui em cima. Olha aqui, esse vidro aqui, ó. Ele representa, o formato dele segue exatamente um cilindro também. Então, os corpos redondos são cilindro, cone e a esfera. Todos os corpos redondos, eles têm pelo menos uma superfície arredondada. Olha, esses sólidos aqui, eles são chamados de poliedros. Os poliedros, eles se dividem em dois grupos. Nós vamos observar aqui os prismas e as pirâmides. Todos os prismas, eles têm duas bases idênticas, iguais. Por isso, eles são chamados de prismas. Ó, é um prisma, porque ele tem duas bases iguais. Esse aqui também é um prisma, porque ele tem duas bases iguais. O cubo também é um prisma, porque tem bases iguais. As pirâmides são diferentes dos primas, dos prismas. As pirâmides, elas possuem uma única base, tá? E aqui nós temos o vértice dela, né? Então, nós temos aqui as arestas, que nesse encontro de arestas, forma cima um vértice, tá? E aqui nós temos a base, né? Então, de acordo com os vértices da base, nós podemos dizer se é uma pirâmide de base quadrada, se é uma pirâmide de base triangular. Minha pirâmide voou aqui, minha base triangular. Então, essa é a diferença prismas e pirâmide. Pirâmide, todas as bases são triangulares e possuem apenas uma base. Os prismas possuem duas bases iguais, idênticas. Ok?